Com a meta de medir o nível de umidade na safra de diversas culturas e diminuir o desperdício, o Instituto Nacional de Metrologia faz um importante trabalho em laboratórios espalhados pelo país. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse serviço. Milho, soja, arroz. A safra de grãos no país, neste e no próximo ano, deve chegar a quase 290 milhões de toneladas. Um negócio que movimenta bilhões de reais. O que muita gente não sabe é que na hora de comercializar esses produtos, um dos fatores que determinam o preço final é o teor de umidade. Quanto mais úmido o grão, pior é a sua qualidade porque é mais fácil ele se deteriorar. Então quem está recebendo esse grão precisa ter um gasto a mais para poder secar e armazenar esse grão de forma a conservar sua qualidade. Mas como assegurar que a medição será feita de forma justa e precisa? Os aparelhos devem passar por uma avaliação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Esse é um dos modelos de medidor de umidade de grãos aprovados pelo Inmetro. A amostra é colocada no equipamento e em poucos instantes é calculada a quantidade de água. Em seguida, sai um comprovante como esse. Os descontos estão diretamente ligados a esse fator. Então, toda vez que o produtor tem a verificação, a medição correta disso, garante além de transparência durante a comercialização, garante também a qualidade do grão no momento do armazenamento. E aí E aí E aí